Ela me envolve, esse olho dela mata mais que mil revolver Ela me envolve, já me envolve. Tá até agora! Diz 3x Estou em um pouco. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Obrigado por assistir! Ah!